Olá pessoal que segue o canal, Deus abençoe sua casa, sua família. Nós estamos agora aqui no litoral do Paraná, aqui em Matinhos. E nós vamos sair agora para dar uma voltinha aqui pela praia. Galera, já li, olha aí pessoal. Acabamos de descer aqui e agora a gente vai sair para dar uma voltinha e mostrar para vocês aqui tudo isso. Muito bonito aqui o litoral do Paraná, eu ainda não tinha conhecido essa região aqui de Pontal do Sul, Pontal do Paraná, Praia de Matinhos. Eu acho que é Pontal do Leste também. E muito bacana e a gente vai mostrar tudo isso aí para vocês, tá pessoal? Vamos lá. Olha aí gente, dia bonito aqui na praia de Matinhos. Hoje o dia amanheceu meio chuvoso. Olha aí, amanheceu meio chuvoso, mas agora o sol abriu um pouquinho. E a gente está gravando aqui para mostrar para vocês. Vamos fazer uma caminhada agora aqui pela praia. Roberto ali atrás, tá certo pessoal? E eu vou te levar comigo nessa caminhada, vamos lá. Pessoal, estou descendo aqui agora. E a gente vai aqui para a praia para dar uma caminhadinha, como eu falei. E como eu estou sem tempo para editar pessoal, eu peguei e agora estou gravando direto aqui e fazendo os cortes no celular mesmo. Porque eu tenho muito material para editar. Bastante material, inclusive com drone. Vou ver se eu faço hoje mais imagens de drone para postar aqui no canal do YouTube e depois a gente posta aí o vídeo mesmo, já editado, tudo pronto. Aqui, gente, a extensão de praia é muito grande, olha aí. Vocês estão vendo aí? Lá para trás, ali, só casarão também aqui, a beira mal, casarão dos endinheirados. E a gente mostra isso tudo para você. Agora, só por volta de meio dia aqui no litoral paranaense. E eu queria que vocês continuassem compartilhando os nossos vídeos aí no canal. E agora também a gente vai começar a postar vídeo em um outro canal de viagens e turismo. Esse é um canal especializado que nós vamos... Que nós estamos terminando de produzir ele aí para postar vídeos para vocês. E aí uns vídeos mais profissionais, mais bacana, tá pessoal? Olha o marzão aí atrás, olha. Gente, eu me enganei com o litoral paranaense, né? O pessoal fala aí que as melhores praias do Brasil estão no litoral nordestino. Tudo bem, até concordo. Realmente, Maragogi, lá em Alagoas, né? As praias do Ceará realmente são muito lindas. Mas o Paraná aqui também não perde em beleza, gente. Porque é muito bonito aqui o litoral paranaense, tá certo? E a gente quer mostrar tudo isso pra vocês. Inclusive, nós temos imagens também aí do litoral lá de Santa Catarina. Que a gente vai postar à medida do possível, tá certo? E eu queria que vocês compartilhassem. Nós já estamos chegando aqui no canal do Moisés a 5 mil inscritos. Faltam 20 inscritos agora só pra alcançar os 5 mil inscritos. E eu quero agradecer a todos vocês que se inscrevem no canal, que compartilham os nossos vídeos. Que deixem o seu like aí quando a gente posta vídeo do nosso estilo de vida lá na chácara, no sítio. Enfim, é muito bom ter vocês aqui. E assim, pessoal, eu tenho observado também que tem muita gente que assiste os nossos vídeos aqui, curte e tal, mas que não é inscrito no canal. Então, pessoal, é importante que vocês se inscrevam no canal pra que a gente possa aí alcançar um número maior de pessoas. E vocês ajudam também a gente a estar produzindo conteúdo. Cada inscrito que a gente ganha é uma força a mais, é um impulso a mais pra motivar a gente a estar fazendo esses vídeos bacanas aqui pra vocês. Mas vamos deixar de lero, lero, de blá, blá, blá. E vamos pro vídeo. Vamos mostrar aí o litoral do Paraná nessa caminhada aqui pela praia de Matinhos. Aqui no litoral do Paraná. Vamos lá, pessoal. Olha aí, galera, realmente tudo muito lindo aqui. O Marzão quebrando. É uma extensão muito grande de praia aqui no estado do Paraná. A gente tá ali, ó. Saiu dali. Descemos aqui pra fazer uma caminhada. Como eu falei pra vocês, hoje amanheceu muito chuvoso o dia. Eu vou tentar ir até aqui, ó. Gente, a areia aqui é bem limpinha. Galera ali, ó. Fazendo a sua corridinha, o seu cooper. Né? Aqui na praia de Matinhos. Nós vamos explorar mais praias aqui pra mostrar pra vocês também. Que são inscritos aí do nosso canal. Que seguem a gente no Instagram. Ah, gente, lembrando pra vocês também. Me segue lá no meu Instagram oficial, tá? Que é Moisés Dutra Oficial. Arroba Moisés Dutra Oficial. Procura lá no Facebook também, Moisés Dutra. Eu tenho página e tenho perfil. Tá? E vem projeto novo aí, como eu falei pra vocês. Tá certo? A gente vai estar com o canal Vumbora Brasil. E se você puder seguir lá o Instagram do Vumbora Brasil, que é Vumbora Brasil Oficial, tudo junto, tá, pessoal? Lá a gente vai postar muito vídeo de turismo, dicas de viagens, dicas de como se hospedar, pagando barato. Tá certo? E vamos mostrar tudo isso pra vocês aí no canal. Pessoal, pra não ficar muito extenso esse vídeo, porque é mais um vídeo de chamada aqui pra vocês, eu vou encerrar por aqui agradecendo a você que curte a nossa página aí no Facebook, que segue a gente no Instagram e que é inscrito aqui do canal. Por favor, deixe o seu like, é muito importante. Deixe o seu comentário do que você quer que a gente mostre aqui em Matinhos. A gente tá fazendo uma série de imagens aqui, como eu falei, inclusive com drone e tudo mais. Mas nós queremos que você, que já veio aqui em Matinhos, que já veio aqui no litoral do Paraná, dê dicas aí do que a gente pode estar mostrando pra vocês aqui no canal. Tá certo, pessoal? No mais, Deus abençoe sua casa, sua família. Se ainda não é inscrito no canal, taca o dedo aí no botãozinho vermelho e ativa o sininho pra receber as nossas notificações. Fique com Deus, pessoal. E não se esqueçam, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tchau, pessoal. Até mais.